Volodymyr, nos anos em que eu conheci-te, sempre pensava-te como campeão da democracia. E agora, democracias ao redor do mundo são suficientes de terem-te como nosso campeão. Foi assim, na manhã de dia 15 de março, que o Parlamento Canadiano reagiu às palavras daquele que tem sido considerado o grande herói da Europa. Volodymyr Zelensky aceitou o convite de Jacinto Rodot e dirigiu-se virtualmente à Câmara dos Comuns. Palavras intensas que levantaram os deputados das suas cadeiras numa ovação ao presidente ucraniano. Perante um parlamento cheio, com as cores da Ucrânia presentes em laços envergados pelos deputados, Zelensky disse que a Rússia está a tentar aniquilar o povo ucraniano. O presidente defendeu ainda a criação de uma zona de exclusão aérea, que diz ser vital para apoiar o esforço da resistência. Justin Rodot e outros líderes da NATO já descartaram a criação de uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, apesar dos repetidos apelos da liderança do país. A imposição dessa zona poderia resultar no ataque a jatos russos, uma linha vermelha que derrodou a NATO, temem ultrapassar devido ao risco de um conflito nuclear. Por favor, percebam o quão importante é para nós fechar o nosso espaço aéreo a mísseis e aeronaves russos. Espero que possam aumentar os vossos esforços, disse Zelensky. O discurso do líder ucraniano começou com um apelo emocionado à empatia dos canadianos. Conseguem imaginar a famosa CN Tower em Toronto atingida por bombas russas? Claro que não desejo isso a ninguém, mas esta é a nossa realidade, lamentou. Justin Rodot foi, entretanto, proibido de entrar na Rússia. O anúncio foi feito no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, logo após a intervenção virtual de Zelensky na Câmara dos Comuns. Um total de 313 canadianos foram impedidos de entrar no país, numa altura em que o Canadá continua a aplicar sanções a autoridades e entidades russas. Pouco antes da intervenção do presidente ucraniano no Parlamento, o Canadá anunciou novas sanções a 15 oficiais russos, suspeitos de ajudarem Putin na invasão à Ucrânia. Uma rodada de penalizações que visa principalmente oficiais de defesa militar. Viktor Pinchuk, um dos cidadãos mais ricos da Ucrânia, também é alvo das sanções. O Canadá não vai abrandar o seu apoio à Ucrânia e ao seu povo. O presidente Putin fez a escolha de continuar a sua invasão ilegal e injustificável, e também pode fazer a escolha de terminá-la imediatamente, acabando com a violência sem sentido e retirando as suas forças, disse a ministra dos Negócios Estrangeiros canadiana Melanie Jolie.